eu e aí pessoal beleza aqui é o castela e tô trazendo um tutorial é uma dica aí para o canal do pessoal que está jogando de zine é pessoal pediu aí uma ajudinha para fazer um vídeo que o desistão de alone como está novo aí está liberando alguns testes alguns liberam os betas para fazer testes experimental né e tem muita gente que não está sabendo atualizar então é coisa fácil você vem aqui na sua steam clica com o botão direito do mouse em cima do seu desí propriedades e aqui na aba betas aí você vem aqui no na setinha aperta e tem aqui ó que liberar experimental aí ó de teste versão de teste aí você vem selecionar ele pronto dá um ok se tiver de ok aí aqui tem verificar código não precisa tá isso aqui não precisa você verificar código nenhum você vai fechar aqui e pronto vai começar atualizar aí para esse teste aqui ó seja qualquer um qualquer um experimental que eles liberarem aí ó aí se você quiser voltar para o normal é só vir aqui clicar aqui clicar aqui sair de todos os programas beta e pronto vai voltar ao normal se desir aí ele vai atualizar normal entendeu é só isso pessoal não precisa verificar código aqui só vir aqui quem tiver aqui de de teste aqui que eles liberarem aí é só vir aqui selecionar então é isso aí coisa simples é se gostar dá um like comenta aí é se inscreve no canal aí é curta minha fanpage castelagames tem outra fanpage que é o desequios e valeu adicione favoritos divulgue meu meu canal divulgue meu vídeo aí ajuda muito valeu a